Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, só para fazer uma comunicação que na tarde da última terça-feira faleceu um sergipano querido por todos nós que residiu e residia aqui em Brasília por muitos anos o doutor Marcos Vieira, cidadão sergipano, filho do município de Japaratuba, filho de um ex-senador de Sergipe que engrandeceu muito o senado, o senador Eribaldo Vieira, uma perda inestimável já que o doutor Marcos Vieira era um profissional de carreira brilhante, uma pessoa que trazia em si muitos valores doutor Marcos formou-se em administração, foi professor da Universidade do Distrito Federal por 12 anos analista legislativo do Senado, chefe do setor de proposições, coordenador de treinamento funcional da casa diretor executivo do Centro Gráfico por dois anos, na administração do presidente de Rabas Passarinho foi membro do Conselho de Supervisão do Centro Gráfico, foi também na gestão do senador José Frageles chefe de gabinete do primeiro secretário, do senador Ivandro Cunha e por oito anos chefe de gabinete do senador Albano Franco e por mais quatro anos chefe de gabinete do então deputado federal Albano Franco foi vice-presidente dos serviços inativos e pensionistas do Senado Federal e conselheiro no período de 2009 a 2011 doutor Marcos Vieira, depois de aposentado, continuou ativo, esbanjando a vitalidade foi secretário-geral do Conselho Nacional de Serviços da Indústria, Senai e em Sergipe, exerceu as funções de secretário de Estado, chefe da Casa Civil do governo Albano Franco completando esse extenso currículo do doutor Marcos Vieira, também foi idealizador do curso de administração legislativa no Senado Federal doutor Marcos Vieira, além de muitos amigos queridos, não só no Estado de Sergipe, mas também aqui em Brasília o doutor Marcos deixou, não é, dona Maria Hortência Vieira, sua esposa e dois filhos, Cláudia e Max Vieira então, nós queremos registrar aqui essa brilhante história desse sergipano que engrandeceu muito, não só o Estado de Sergipe, mas também o período que ele residiu, não é, até falecer aqui em Brasília é só isso, senhor presidente, quero agradecer